Mensagem de Deus para o teu coração nesse mês de julho. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. No tempo de Deus as coisas fluem de forma natural. No tempo de Deus as coisas acontecem de uma forma que você não consegue explicar. No tempo de Deus tem paz. No tempo de Deus ele coloca as pessoas certas no seu caminho para que as coisas aconteçam. Ei, espere o tempo de Deus. Agora eu gostaria que você aceitasse uma oração. Eu posso orar por você? Pai, nesse momento eu quero apresentar esta pessoa em tua presença. Pai, venha neste momento repreender toda essa ansiedade que está prejudicando essa pessoa. Toda essa preocupação, todo esse desespero, todo esse medo. Pai, traga calma para o coração dela. E traga também a certeza que tu estás no controle. E que tudo vai ficar bem. Abençoe o mês de julho dela, Deus. Que seja um mês abençoado, um mês de vitória, um mês de conquista. Em nome de Jesus e você entre em concordância dizendo amém. Marque e envie para alguém esta mensagem e esta oração.